Sou o mais velho e também o primeiro a navegar no mar Mas voltei por nosso laço só pra poder te encontrar Lanfe o meu irmão mais novo a quem tenho que proteger Sabo também é irmão mas não está com você Prometi em meio a esse maço pirata mais forte Navegando no oceano eu tenho as chamas de suporte Ser forte, de fato eu tive sorte Então vou proteger sua vida mesmo que custe minha morte Treinado com garpe e adotado pelo Barba Branco Mera Mera no mim, esse imperador das chamas De batalhar de frente com pirata barba negra Capaz de encarar a tripulação da marinha inteira Eu carrego a tatuagem só por eu ser um liceu Mas carrego porque quando eu precisei tu me acolheu Lanfe o meu sacrifício não foi pra te ver chorar Mas sacrifico meu sonho pra o seu realizar Eu vou ter a luz que vai brilhar como o sol E vou estar com vocês como um peixe no zon Não fisicamente, mas no seu coração Vou ser lá com vocês e pelo nosso laço de irmão Eu vou suar a camisa pra honrar seu sacrifício E vou ser rei dos piratas, ser reconhecido Vou me esforçar, vou dar o meu melhor Pra ser vale cada gota derramada de suor Na mente a determinação, na cabeça o chapéu de palha Busco o tesouro perdido pra ser o rei dos piratas Eu mais novo, talvez mais fraco, com ambição Capaz de dar minha vida por minha tripulação Levo enorme gratidão pro Chicks nessa jornada Prometo eu vou te devolver um dia o seu chapéu de palha E eu sigo, como borracha eu estico Como, como, não, melhor não mexer comigo Eu vendi que foi a porta pro nosso sonho alcançar Separados, mas destinados a navegar no mar Cheio do bando do chapéu de palha, eu sou o capitão Lanfe, é pirata de bom coração Lutando porque acredito, eu estou brigado de novo Eu vou me esforçar pra fazer valer o seu esforço Vou comer, vou, irmão, não acredito que está aqui Agora eu tô mais forte, dois domingos Pode vir, eu vou Suar a camisa, eu promar sem sacrifício E vou, ser rei dos piratas, ser reconhecido Vou me esforçar, vou dar o meu melhor Mas se vale cada gota derramada de suor Eu vou, estar com você, pra te proteger E vou, lembrar de você enquanto chama arder Me desculpe, irmão, por não estar aqui Mas erdo a sua herança pra proteger, love me Estive longe, mas eu voltei para te encontrar Infelizmente cheguei, esse já não estava lá Três crianças que o destino fez questão de separar Mas agora eu te encontrei, não vou deixar se afastar Love me Prometo que agora eu vou te proteger Ace me Me desculpe por não estar com você A sua vontade do fogo eu prometo fazer arder Olhe pra mim onde estiver que eu vou fazer valer E fiz Eu treinei muito, foi por um tri Eu alcancei o meu sonho mesmo estando infeliz E coisas que ninguém nessa vida poderia ver Passei por coisas difíceis para estar com você Sabor, esse é meu nome, você gravou Quando o homem no comando revolucionário Sou aquele que a chama de exudor Não pode ficar tranquilo, se seu irmão chegou Vou, estar aqui tão perto pra te proteger E vou, lembrar de você enquanto essa chama arder Me desculpe, irmão, eu não estava aqui Mas farei a sua chama proteger a love me Eu vou, guardar a camisa pra honrar seu sacrifício E vou, ser rei dos piratas ser reconhecido Vou me esforçar, voltar, o meu melhor Você vale cada gota derramada de suor Eu vou, estar aqui por perto pra te proteger E vou, lembrar de você enquanto essa chama arder Me desculpe, irmão, eu não estava aqui Mas farei a sua chama proteger a love me Eu vou, ser a luz do seu caminho como o sol E vou, estar com vocês como um peixe no avô Não fisicamente, mas no seu coração Vou, ser lá por vocês e pelo nosso laço de mão Eu vou, ser lá por você 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 Eu vou, ser lá por você